O seguro-defeso que concede um salário para os pescadores durante o período de reprodução dos peixes tem novas regras. Entre as mudanças está a exigência do registro de pescador profissional por pelo menos 3 anos. Há mais de 40 anos, Abisael trabalha como pescador. Ele conta que respeita a proibição da atividade nos períodos de reprodução dos peixes. E para se manter, recebe o seguro-defeso. Na época do defeso, eu fico 4 meses, recebo, fico parado. Não posso sair para pescar, porque a lei não permite. Se me pegar pescando na época do defeso, é crime ambiental. O pagamento do seguro-defeso tem agora novas regras. A solicitação do benefício deve ser feita nas agências do INSS, e não mais nas unidades do CINE, o Sistema Nacional de Emprego. Outra mudança é que para solicitar o benefício, o pescador artesanal deve estar registrado há pelo menos 3 anos, e exercer a atividade de maneira exclusiva e ininterrupta. O objetivo é garantir que tem acesso ao seguro-defeso, ao benefício do seguro-defeso, exatamente o pescador artesanal, aquele que exerce a atividade primordial de pesca artesanal, que tem nessa atividade a fonte da sua subsistência. O pagamento do seguro-defeso será limitado a 5 parcelas do benefício, 5 meses, como ocorre com o seguro-desemprego. Será proibido o acúmulo de diferentes defesos, para concessão do seguro no mesmo ano. O pescador deverá comprovar a comercialização do pescado, por meio de documento fiscal de venda da produção, ou poderá optar por recolher contribuições previdenciárias por no mínimo 12 meses, ou desde o último defeso. Nós teremos a oportunidade agora, fazendo os cruzamentos de todas as informações, se a autodeclaração de cada pescador e pescadora efetivamente condiz com as informações que o cruzamento de dados permitirá que possamos checar. Para solicitar o seguro-defeso, o pescador deve ligar para o número 135 e agendar o atendimento em qualquer agência da Previdência. Em 2014, mais de 826 mil pescadores solicitaram o benefício em todo o país. Música Música Música